Inicialmente, convidamos para compor à mesa as seguintes representações Deputada Luciane Carminati, Presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina O deputado estadual Marquito, Presidente da Frente Parlamentar de Audiovisual Independente de Santa Catarina O deputado federal Pedro Kzai Roberta Martins, Secretária Nacional dos Comitês de Cultura do Ministério da Cultura Neste ato, representando a Ministra de Cultura Margareth Menezes A senhora Desirê Ramos Tosi, da Diretoria de Articulação e Governança do Ministério da Cultura Alexandre Gouveia Martins, Coordenador do Escritório do Ministério da Cultura em Santa Catarina Nelson Mota, Coordenador do Comitê de Cultura de Santa Catarina Bia Matar, representando o Conselho Estadual de Cultura André Cristiano Suert, representando o CongESC, o Conselho de Gestores Municipais de Cultura da Cultura e o Conselho Estadual de Cultura de Santa Catarina Aplausos 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 Ayres, vereadora de Florianópolis. Tânia Ramos, vereadora de Florianópolis. Afrânio Bopré, vereador de Florianópolis. Laura Parintintin, indígena, pré-candidata vereadora do Mandato do Me Viver. Tiago Scarnio, do Pontão Catarina e Pontão Colaborativas. Eliane Debus, secretária de Cultura, Arte e Esporte da UFSC. Otto Bezerra, coordenador do Departamento Artístico e Cultural da UFSC. Pedro Vasconcelos, gestor de Cultura e ex-diretor do MINC. Valdemir Clante, representando a Diretoria Regional do SESC em Santa Catarina. Siban Oliveira, conselheira estadual de Cultura e Música. Carolina Borges, conselheira estadual de Cultura Audiovisual. Rita Matos Coutinho, diretora do Museu Victor Meirelles. Krika Godotti, representando a Setorial de Produção Cultural de Florianópolis. Dayana Mavesa, representando o presidente da FECAM, Sr. Fabrício de Oliveira. Laércio Luiz, representando a Cultura Teixeira de Santa Catarina. Bábalo Orixá Analdo de Bará, representando o Fórum de Religiões de Matriz Africana, Uniafro. Eide Beatriz, do Conselho de Política Cultural de Joinville. Romero Gomes, representante do PSB Florianópolis. Juliana, representando a Diretoria Regional do SENAC. Adriane Kawan, representante do Movimento de Mulheres Camponesas de Santa Catarina. Leonardo, coordenador do Sistema Municipal de Departamento pela Cultura de Joinville, de Desenvolvimento pela Cultura. Joel da Costa Júnior, presidente da Liga das Escolas de Sama de Florianópolis. Wellington Luiz Goldinho, secretária de Cultura, Turismo e Esporte de Arroio 30. Marina Simeone, presidente da Cineteca Catarinense. Beatriz, tesourena da Cineteca. Gisele C. Caneto, do Núcleo de Produção Digital de Santa Catarina, coordenadora do Comitê e gestor de Núcleo de Produção Digital Cine Olho Olho. Graziella Pinheiro, do IFSC. Cristiano Ribeiro, presidente do Conselho Municipal de Cultura de São José. Maurício Gomes, diretor-geral do SESUSC. Cintia Bittar, conselheira do Conselho Superior de Audiovisual Sul, da Associação de Produtores Independentes de Audiovisual Brasileiro e vice-presidente do CintiCine, Sindicato das Indústrias de Audiovisual de Santa Catarina. Márcio de Souza, do Sindicato Cinti. Moisés Nascimento, Mr. Santa Catarina. Carla Marcelino, representando o Fiesc, SESI. Denise Gonzaga, presidente do Conselho Regional de Museologia e Franciele Maziero. Lela Wenderley Farias, representando o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Florianópolis. Ricardo Carraro, coordenador de Atos e Cultura da Univale. Catarina Aquinas, presidente da Federação Catarinense de Teatro. Gaia Kouzani, representante do Fórum Setorial de Teatro de Florianópolis. Elane Salas, conselheira municipal de Cultura, Arte e Educação e conselheira municipal de Direitos LGBT de Florianópolis. Lígia Martins, presidente da Associação dos Profissionais de Dança de Santa Catarina, Abro Dança e é coordenadora do curso de Licenciatura em Dança da FURB. Arthur Gomes, representante do Fórum Setorial da Cultura LGBT de Florianópolis. Thomas Dandan, representando o Fórum Setorial da Cultura LGBT, QIAPN+. Nair Teresinha de Souza, representante da SEDASC, Sindicato dos Artistas do Estado de Santa Catarina. Maria Augusta Nunes, representando o Fórum Setorial de Audiovisual de Florianópolis. Ana Carolina Mafazoli, diretora executiva da Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville. Jean Ricardo de Garopaba, vereador de Garopaba. Jack Anacleto, diretor da Diretoria Jurídica das Escolas de Saúde de Samba de Florianópolis. Eu também. Registramos também a presença de Carme Evangelho, presidente do Conselho Municipal de Cultura de Florianópolis. Neste momento, convidamos a todos os presentes para acompanhar a execução do hino nacional. A CIDADE NO BRASIL Ouviram do Ipiranga e as margens plácidas de um povo herói cobrado, returbante. E o sol da liberdade em raios fúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, a terra só me salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, De amor e de esperança a terra desce, sem que o famoso céu risonho e líquido, A imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, as velhas fortes, pátria amada, E o tempo do espelho, essa grandeza, terra adorada, Entre outras milas, pro Brasil, ó pátria amada, Nos filhos deste sol é esplandece, pátria amada, Brasil. Agora, nesse momento tão significativo para a cultura catarinense, Gostaria de me chamar ela, que esteve presente nessa luta pela cultura E pela democracia desde sempre. Mas eu não estou vendo ela por aqui. Alguém viu? Palhaça Pichincha! Cadê você? Vem cá! Cadê você? 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 Eu falei para minha mãe, Mãe tem mais autoridade que gente lá. Meu Deus, é uma fila, uma fila. Não entenda, tá? Ah, nossa. Eu vim bem jeitosinha, pronta para tudo, sabe, Marcinha? Qualquer coisa, se chovesse, estava pronta. Porque a gente sabe assim, né? Vem até embaixo d'água, né, Cíntia? Não tem tempo ruim. Toda cagada de nervosa. No microfone, Manu, obrigada, tá bom? Que é a transmissão ao vivo. Não precisa filmar não, querido, que tem transmissão ao vivo. Lembrei agora. Aqui é chique, entendeu? Aqui é público, é para todo mundo ter acesso. Como tem que ser, né? Hã? É... Se eu soubesse que eu ia falar o que eu pudesse aqui de palhaço, eu vinha sempre nas reuniões de palhaço, gente. Né? Deputado, tu ri, né? Tu pega a dica, tu qualquer coisa faz o louco e vai de palhaço lá também. Entendeu? Tá? Ó, deixa eu falar para vocês, eu vou tirar minhas insígnias, para não ficar parecendo que eu estou levantando bandeira aqui, entendesse? Tá? Para defender direitos nossos de existir, por exemplo. Coisas que a gente já tem assim prevista na Constituição de direitos básicos. Entendeu? Por exemplo, assim, de direito à terra. Coisas assim, né? Necessárias. Né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas sem território não produz cultura. Né? 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 Direito assim, ó, de ter autonomia sobre nossos corpos. Né? Direito assim, ó, de ter religião. Né? Aqui, ó, para vocês contemplarem, tá? Porque aqui é método, temos método. E direito de ser fofinha, né? Porque eu também quero, tá, pessoal? Tá? Vocês não conhecem normalmente, mas eu sou bem fofinha. Tá? É que normalmente eu estou disfarçada. Pronto. Agora sim, vou pegar um papelzinho que eu me emociono, aí eu trago o escrito, sabe? Só um pouquinho, tá, né, os queridos? Eu trouxe, tá? Só que vai demorar um pouquinho, Carminati. Mas, para quem aguentou tudo que nós aguentamos, vai dar tempo, tá? Opa! Paciência e memória, tá, pessoal? Porque sem memória nós não fazemos nada, tá? Vai cair, né, cara? Mas vocês pegaram a mensagem, faz a foto. Peraí, vou te dar um peso aí para botar para segurar. Não, essa pessoa é pronta, né? Vocês viram? Opa! Obrigada por ajudar. Legal. Aqui, ó. Tá? Recadinho. Essa é a nossa camiseta, sabe do quê? Da Delegação de Santa Catarina da 4ª Conferência de Cultura! Levanta a mão quem era da Delegação de Santa Catarina! É os melhores que estamos tendo, junto com os conselheiros, municipal, com os camaradas que ficam aqui fazendo relatoria. Bem importante, né? Uma roupinha de conforto. Vocês não sabem o quanto a gente chora no banho. Sabe, né? Aqui só tem gente que sabe. Deixa eu ver só mais uma coisinha. Nossa Senhora! Vocês viram que estava bem no fundo da mala, né? Que tem coisa em Santa Catarina que sempre fica para depois. Vamos mudar isso daí? O papel que é bom não encontrei, Roberta. Só mais um pouquinho. Tá aqui! Eu sou muito organizada, cara. Senão não sobrevivia. Hã? Só um pouquinho que eu vou ler. Ai, tô emocionada, ó. Isso aqui é porque eu tô sem cafeína. Imagina com a cafeína. Hã? Três úlceras, Roberta. Três úlceras. Pronto. Ai, que emoção, né? Não, então tudo assim, ó. Vocês estão se acreditando que isso aqui é real? Dá uma olhadinha pra quem tá do lado de vocês, tá? Vai, Lua! Dá uma olhadinha, Lua! Olha pro lado! Fica, fica. Não precisa se abraçar também. Calma, que não quebra o decoro, que nós temos uma noite longa. Eu vou ler aqui pra você, mas assim... Palavras profundas, né? Eu ouvi numa live tirar dúvida do Minky. Nem é de minha autoria. Tão atrasada, escangalhada, precarizada que eu tô, entendesse? Mas aí eu vi no caminho, ouvindo a live e pensei... Meu, essa frase resume tudo coisa boa que é escutar quem sabe o que tá dizendo, né? Aí dizia assim, ó... A gente é da cultura e a cultura é da gente. E se for diferente disso, a gente não deixa. Aí agora eu queria dizer assim, ó... É com animação, tá, pessoal? Não vem ficar desanimada aí, não. Tá? Finge que tá todo mundo comendo bem, dormindo bem, bebendo água. Vou até beber água. Vou pegar agora, ó... Uma dessa por dia. Tá bebendo água, vira aqui. Aham. Isso aí, gente. Bebe uma aguinha que a noite é longa. Vai, vai. Tá achando grátis, né? Cadê a tua garrafinha? Pá! Que bom que tem lá fora, né, querido? Esse copinho, ó... Não precisa. Tem que cuidar da juventude, né? Tá. Tá. Agora, tá aí, tem mais umas palavrinhas. Logo acaba, tá bom? Fica de boa. Aqui, ó... Daí vocês respondem. Eu falo. Aí vocês respondem. É intuitivo aqui o povo da cultura, tá? Só não começa a fazer ciranda, pelo amor de Deus. Deixa a ciranda pra depois, que também é importante. Eu vou falar assim, ó... Viva o Programa Nacional dos Comitês de Cultura. Aí vocês fazem... Viva! Ah, que lindo! Que lindo! Agora, eu quero falar também assim, ó... Viva o Comitê de Santa Catarina. Viva! Eu não ouvi direito. Viva! Mais uma vez. Viva! Ai! E é pra viver mesmo, tá? Não é só pra ficar incomodando o Nelson. É pra comparecer. É pra compartilhar. É pra difundir. É pra pegar na mão quando tiver difícil, porque não vai ser fácil. Tá? Tá? E aí eu quero dizer também assim, ó... Que bom que esse baiacu é de alguém, né? Que bom! Então tá bom, pessoal. Boa noite, tá? Legal! Legal! Obrigada, obrigada! Obrigada! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Viva! 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 Ai, gente! Eu fico até emocionada assim, cara! Obrigada, tá? Viva! A cara é zenta, pode ficar! A cara é zenta, pode ficar! É que eu não vou poder ficar, sabe, pessoal, que eu ainda não terminei a minha inscrição dos agentes territoriais. E é até a meia-noite. Vinte e três e cinquenta e nove. Aí... Aí eu vou pegar meu celular contigo, tá? Tira do bolso. E aí eu vou pra casa lá fazer a minha inscrição, tá? E a gente se vê por aí. Muito obrigada! Vinte e três e quatro! Vinte e três e quatro! Muito obrigada, Palhaça Pichincha. Neste momento, eu convido para fazer o uso da palavra o presidente do Conselho de Gestores Municipais de Cultura de Santa Catarina, com o GESC, o senhor André Cristiano Siwert. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite à deputada Carminata, secretária Roberta, e também nomino as demais autoridades aqui presentes, minha colega de conselho aqui também. Dizer que é um momento histórico, realmente o Programa Nacional de Comitês, afinal de contas, vem para somar e não para diminuir. E quando a gente tem a parceria, como a Roberta já falou antes, é importante que Santa Catarina é muito diversificado. Nós temos pequenos municípios e temos maiores municípios. e quando a gente consegue implementar sistemas que funcionam em prol da cultura, é muito importante. E como representante dos gestores, todo mundo vem junto para somar. Muito obrigado a todos. Convido agora, para fazer uso da palavra, a vice-presidente do Conselho Estadual de Cultura, Bia Matar. Boa noite, gente. Eu levantei já, estava sentada, mas eu já levantei. É o máximo que eu consigo. Ainda bem que não foi para o púlpito, porque eu ia ter que pedir um banquinho ali. Ai, que prazer estar com vocês, gente. É tão revigorante. Foram que a mesa da autoridade está lá, não é, gente? A gente não está aqui, não, porque a gente se sente renovada de estar junto, de estarmos juntos, de estar com o MINK. Temos o MINK, temos o Ministério da Cultura. Temos uma força no Legislativo aqui do nosso Estado, Carminati, Marquito. Quem, às vezes, pega junto também, agradecer também o meu colega de Conselho de Cultura, a Xíbia e a Carolina, que estão aqui também do Conselho de Cultura, o Nelson, vai acudir todos nós, Nelson. O Alexandre, de volta à casa também, depois de estar exilado, exatamente. Desirê e o nosso deputado federal. Então, muito boa noite. Bom, desafio do Conselho Estadual de Cultura. Não está sendo fácil. O Conselho Estadual de Cultura é um órgão colegiado que é subordinado à Fundação Catarinense de Cultura. Não está aqui. Fundação Catarinense de Cultura. E é uma entidade que representa a participação social. E, sem participação social, não tem política pública, não tem cultura, não tem governo, não tem história. O Pedrão aqui sempre também foi uma referência para nós. Tem você lá também na secretaria. Aquela equipe linda que nós amamos, pode mandar todos para cá. A gente vai receber todos. Porque Santa Catarina é muito desafiador. Até pelo conselheiro André falou, pela diversidade que a gente tem no nosso Estado. Mas olha ali aquela camiseta que nos representa. Santa Catarina é negra, cabocla, caingangue, guarani, choclenque, quilombola, LGBTQIA, PN+, e PCD. Marcinha, que estivemos lá na Conferência de Cultura. E o nosso desafio, como conselheiros ali, primeiro é estarmos informados do que está acontecendo, do que acontece no nosso Pacto Federativo do Sistema Nacional de Cultura, que precisa funcionar. A gente quer muito... É porque eu sou jovem há mais tempo, muitos anos, 30 anos, para falar a verdade, na luta ali também. Gostaria que as pessoas mais jovens estivessem nesse lugar. É o nosso desafio também. Mas a gente tem a experiência também, e essa troca é importante. O sistema, os CPFs, eles têm que começar a funcionar. A gente quer mesmo que seja cobrado dos nossos gestores essa condição de ter o conselho operante. A gente estava falando, secretária, sobre o Conselho Nacional de Política Cultural, que eu já fui também do conselho, abortada em 2017, mas fui. Mas a gente quer que esse pacto funcione para valer. E funcione a partir dos conselhos. A gente sabe que o lugar dos conselhos é um lugar, pelo menos, garantido por lei de paridade, e que essa paridade seja representativa dos setores também. Porque a gente pode falar, eu sou da dança, sou conselheira da dança. Então, eu sei o que a dança precisa, as especificidades, e assim cada setorial. Então, o nosso Conselho Nacional de Política Cultural, a gente discutiu bastante na conferência para ele voltar nos moldes de setoriais, porque isso nos ajuda também. E assim para os conselhos municipais. Que essa rede funcione. A gente está fazendo os conselhos se conversarem, e os conselheiros se conversarem também. Eu acho que o Conselho Estadual de Cultura não é exemplo para nada, para ninguém. Não é, mas é um lugar. É um lugar de existência, é um lugar de direito, é um lugar de deveres. Nós, como os conselheiros, somos agentes públicos. Eu tive que fazer a declaração de bens agora, porque a gente é um agente público. Então, a gente também tem essas responsabilidades. A nossa responsabilidade atualmente com a Fundação Catarinense de Cultura é que, pelo menos, a gente seja informado das políticas públicas que estão sendo pensadas do governo. Porque as políticas públicas de Estado, nós não temos. Nós não temos sistema implementado. Santa Catarina não tem um sistema implementado. Nós não temos plano de cultura. Não temos fundo de cultura. Então, não é exemplo para nada. Então, eu acho que a gente tem que admitir a nossa incompetência, mas valorizar a nossa resistência. Se somos 30%, nós somos 30% fortes. E nós vamos continuar lutando para que as coisas funcionem para a cultura. Para quem é artista, é comida mesmo, é comida no prato, é pagar nossas contas e fazer as pessoas felizes. E também o seu ombro para chorar. E também brigar. Né, Susaninha? Vamos lá, né? Então, assim, eu acho que é isso. A gente está aqui realmente para valorizar o trabalho que não foi fácil, né? De montar o projeto dos comitês. É um projeto muito ousado, né? Que vocês nos desafiaram, desafiou o Brasil na montagem desses comitês. E que a gente tem que pegar junto com o Nelson e toda a equipe dele. Por toda Santa Catarina. Todas as Santa Catarinas que a gente carrega com a gente, né? É isso, né? Obrigada e parabéns. Parabéns. Convido agora para fazer uso da palavra o deputado estadual Marquito. Obrigado, gente. Uma boa noite para todos e todas e todas. Uma alegria poder estar aqui nesse momento. Deputado Luciano Carminati. A todos. Nossa querida representante aqui do Ministério da Cultura. Sempre de uma alegria enorme poder estar aqui, poder recebê-la, poder também congregar esse momento. Esse momento que tem uma participação muito grande, assim, né? do baiacu de todos nós e de alguém. Então, vai dar com trocadilho. E, certamente, a gente fica primeiro assim. Primeiro, a gente tem a certeza de que está no lado certo da história, né? Quando a gente se reúne, eu coloco aqui todos e todas que estão nesse plenário hoje. E que tomou a decisão de, lá em 2022, se colocar do lado certo da história e de se posicionar contra um grande risco que já se apresentava desde o que aconteceu com a nossa companheira Dilma, desde esse que foi um grande passo para a entrada desse movimento fascista e movimento antidemocrático, de uma política que queria acabar e exterminar com as diversidades e que se colocou, inicialmente, acabando com o Ministério da Cultura. E demonstrou o quanto que o movimento social, que os fazedores de cultura, o quanto que essa diversidade representada se colocou à frente desse processo, ocupando o MINK, fazendo o Ocupa-MINK em todo o Brasil, colocando essa diversidade ali para gerenciar e para estar naquele movimento. E que, desde então, se organizou e se posicionou as forças democráticas desse país, as forças progressistas desse país, os partidos comprometidos em enfrentar o bolsonarismo, o Bolsonaro, e tirar ali da presidência da República esse conjunto de figuras que estavam determinadas a acabar com as diversidades, acabar com a cultura, acabar com a memória, acabar com tudo isso que a gente está aqui defendendo hoje. Então, quero dizer que é fundamental. E, por isso, a alegria e o orgulho de poder estar aqui nessa mesa apresentando e podendo construir junto uma política de cultura aos moldes e com a memória daquilo que já foi construído naqueles todos aqueles anos de governo democrático e popular, e que agora se reestrutura com a nossa querida Margareth Menezes, que vem colocando essa reestruturação da cultura no nosso país. Então, é emocionante esse momento, porque, de fato, esses fazedores de cultura, trabalhadores e trabalhadoras da cultura, e toda a garantia dessa diversidade foi muito massacrada, violada e muito perseguida nesse processo todo. Mas também foi muito fundamental essa resistência que foi instalada e que foi estabelecida durante esses anos, para que a gente tivesse a força, a coragem, a militância, a empolgação para ir para as ruas e garantir que o Lula retornasse ao governo e retomasse essas políticas que a gente tanto defendeu. E, por isso, que a unidade e a garantia desses espaços e a construção desses espaços são fundamentais, para que esse movimento permaneça, porque o bolsonanismo não acabou, o movimento antidemocrático não acabou, porque aquilo que estava em risco em 2022 permanece aí e depende da gente a construção com essa sociedade para que a gente avance e não retroceda nos processos. E, por isso, que políticas públicas, a construção conjunta, a construção coletiva, a criação do comitê é esse espaço da garantia da democracia, que coloca em contradição, inclusive, o governo do Estado aqui, que é antidemocrático, que é sem transparência, que retira as participações, que não quer as diversidades e que coloca essa contradição que está colocada. O que o governo federal faz hoje aqui é contraditório, é completamente contrário àquilo que o governo do Estado tem feito aqui. Então, é fundamental que a gente tenha essa dimensão, essa unidade, e que também é preciso resistir e aplicar os instrumentos que nós temos contra essa política cultural do governo do Estado, que permite aquilo que é inaceitável e que a gente está aqui resistindo. E, com esse respiro, com essa força, com essa capacidade de poder resistir, porque nós temos, sim, um governo federal que aplica a política que a gente quer. E a gente consegue apresentar aquilo que a gente não quer e aquilo que a gente quer e está construindo. Então, eu quero só deixar essa mensagem nessa noite, que é tão importante para nós, que a gente consiga também, a partir desse comitê, internalizar, interiorizar esse processo com os 295 municípios catarinenses, com a diversidade que esse Estado tem e com a garantia também daquelas vozes que são tão caladas para além das capitais, que é tão importante para esse momento. Então, quero colocar... Quero deixar aqui também o nosso apoio em conjunto com a deputada Luciana Carminati na Comissão de Educação e Cultura, também com a Frente Parlamentar do Audiovisual, que a gente vem construindo aí, tão importante e que foi, inclusive, utilizada pela extrema-direita em Santa Catarina para apagar esse lugar e para criticar a garantia da diversidade das vozes e das falas e dos corpos naquele espaço. E, por isso, a gente permanece nessa resistência. Obrigado por vocês também e agradecer e gratidão por toda a luta que cada um e cada uma realiza lá nos seus territórios, nas suas comunidades, nas suas entidades, no seu fazer de cultura. E, por isso, a gente segue firme, vida longa ao governo federal, ao movimento e a todos aqueles que estão comprometidos com a democracia, com a transparência, com uma visão progressista, com a garantia das diversidades. Estamos juntos e seguimos em frente, gente. Obrigado. A culpa não ocupa! A culpa não ocupa! A culpa não ocupa! A culpa não ocupa! Meu querido! Convido agora para fazer o uso da palavra o deputado federal Pedro Kzai. Que bom! Como é bom viver esse momento da história onde o riso, a alegria começam a se misturar com bons desafios. Então, eu quero cumprimentar a Luciane, a Roberta, o Marquito, as representações dos conselhos. E a própria presença da Roberta aqui tem um significado político da própria democracia. Eu vivi quatro anos num processo de destruição, de desmonte, de negação de tudo que se viveu nesse país, porque não só se destruiu um ministério, mas foi se destruindo todos os mecanismos democráticos de construir políticas culturais no país. E vi a quarta conferência, na abertura da conferência, que foi um orgasmo coletivo, foi uma coisa linda. Desculpe, na cultura, tenho que me cuidar. Desculpe. Mas foi uma coisa emocionante, não é, Roberta? Todos vocês que estavam lá, que partilharam aquilo. Foi um ressurgimento, foi uma emergência da resistência, da rebeldia de vocês. De vocês. Esse é o primeiro ponto. Eu, quando assumi como deputado estadual em 1997, quando a gente vem aqui, você recorde que a primeira lei que eu fiz foi com o movimento cultural aqui da capital. Com o Ademir Rosa, nós tínhamos perdido ele, ator, diretor, e o movimento cultural reagiu para trazer a memória dele e mantê-la. E nós, ousadamente, a partir dessa construção democrática, propomos que o centro de cultura, o teatro lá do centro integrado de cultura fosse denominado Ademir Rosa. E a elite reagiu. E aí eles, para nos derrotar aqui na Assembleia, eles fizeram um plebiscito e perderam no plebiscito. Perderam no plebiscito porque vocês se mobilizaram. E está lá Ademir Rosa, e por isso que não tem como não trazer a memória de um cara da resistência. Dez anos... Rosa! Presente! E depois dos dez anos da morte dele, junto com os amigos dele, nós construímos um livro que se chama Ademir Rosa, Paixão pela Arte e Paixão pela Vida. E eu acho que vocês têm uma intensidade na vida de vocês que nos movimenta para a luta política. E a cultura é o que dá o conteúdo também para a política. A extrema-direita também bebe na cultura para nos derrotar. O trampismo também bebeu na cultura para nos derrotar nos Estados Unidos. E, na Europa, nazista e fascista, eles vão destruindo os movimentos. Mas o que mais me impressionou em 1944, 1943, na Segunda Guerra Mundial, que a arte irrompeu fazendo riso, arte, cultura. E os nazistas e os fascistas não conseguiam entender com as atrocidades que eles estavam produzindo, os artistas estavam produzindo riso, arte e cultura para resistir àquela atrocidade. e, portanto, vocês contribuíram também para libertar lá e libertar cá daquilo que nós estávamos vivendo nesse país. Por isso que não tem como não estar aqui. Não tem como não estar aqui fortalecendo comitês de cultura. Democracia com cultura, ela casa. A rebeldia, a diversidade, ela casa com política pública que tem que fortalecer essa diversidade com democracia. e, portanto, os conselhos, conferência nacional de novo, os comitês de cultura nos diferentes rostos e saberes culturais tendo visibilidade e dando visibilidade a essa construção política. Por isso que, dentro dessas contradições que o próprio Marquito traz, que a própria companheira do Conselho traz, é essa contradição catarinense. Eu não estou na Bahia da Margarete Menezes, eu estou em Santa Catarina, e de Carla, nós estamos aqui, mas é nessa contradição que faz a arte e a cultura irromper com força e com rebeldia. Eu acho que está aqui o desafio para nós, é nesse território das contradições, das opressões, das opressões e das violências, das diferentes linguagens dessas violências que nós irrompemos. E a presença de vocês aqui é a irrupção dessa manutenção da diversidade com o rosto de negro e negra, da periferia, de mulheres, de diferentes experiências pessoais e coletivas. Por isso, eu termino aqui, e falando em democracia, eu vou dar uma... na minha rebeldia, eu sempre me... sou sempre angustiado com a minha luta política e esse ano eu vou dar uma inovada e todas as minhas emendas parlamentares individuais, nós vamos democratizar e vamos constituir 12 territórios aqui em Santa Catarina e vamos fazer de forma democrática a seleção dos projetos, todos, 100% vai ser democratizado. Então, o pessoal da cultura se movimenta, se mobiliza, serão 36 milhões iniciais e quero dialogar com a ministra Margareth e a Roberta já pode escutar aqui, como eu vou lá no Ministério da Integração que já tem a reciprocidade, que esses 36 viram 72, viram 100, viram mais, que cada... se a gente territorializa os projetos, a gente engaja as pessoas nesse território para que esse território seja livre, seja liberto das opressões que a cultura irrompe nesses diferentes territórios de Santa Catarina, nessa diversidade territorial que nós temos em Santa Catarina. Então, eu termino aqui dizendo que a guerra cultural está decretada pela extrema-direita, está decretada, mas nesta guerra nós vamos vencer. Viva a cultura! Fazer uma pequena correção e registrar a presença da Cíntia Domitio Bittar, que é conselheira do Conselho Superior de Cinema, é diretora da Diretoria Sul da Associação das Produtoras Independentes de Audiovisual Brasileira e vice-presidente do Santa Cíntia, o Sindicato da Indústria Audiovisual de Santa Catarina. Agora, passo a palavra para o Alexandre Martins, representando o escritório do MINK aqui em Santa Catarina. Boa noite, meu povo barriga verde. Eu falei propositalmente fora do microfone, porque, às vezes, as pessoas que têm baixa visão ou deficiência visual olham para as caixas de som, olham, dirigem a face, então é a parte do protocolo. Sou um homem quase branco, de pele clara, cabelos castanhos meio grisalhos e o que mais? Estou usando uma camisa azul e uma calça preta, tênis preto. Eu disse quase branco, teve gente que riu aí, mas é verdade, porque, quando eu estive lá em Manaus, Parintins, eu sou absolutamente, completamente branco, Salvador. Agora, quando eu estive em Nova Petrópolis, durante os meus quase seis anos de auto-exílio no estado do Rio Grande do Sul, eles disseram você não é branco, você tem cor de cuia. Então, tem essas, nuances aí que a gente tem que levar em consideração. Eu vou pedir licença para as minhas duas chefas, porque eu não sou uma, eu tenho duas aqui na mesa, que representam a nossa chefe maior, que é a Margarete Menezes, mas antes e depois dessa função de chefes, e tem mais a minha presidenta do conselho, somos companheiros de luta. Estamos do mesmo lado da história. E eu vou pedir licença para cumprimentar toda a mesa em nome da Luciane Carminati, porque tem sido uma parceira fundamental e extraordinária nas nossas pautas e lutas da cultura. E sim faz parte desse momento que nós estamos aqui hoje, a propósito, no deputado, no plenarinho, o deputado Paulo Stuart Wright, que foi um deputado federal de Santa Catarina, tem um monumento aqui na frente da Assembleia, quem não souber, procure conhecer daquelas pessoas que lutaram contra a opressão, coisas parecidas com o que nós vivemos num tempo recente, e que, de repente, desapareceram até hoje, para nunca mais. Então, esse lugar aqui tem um nome sagrado para as nossas lutas, para a nossa história, como povo. Então, eu geralmente costumo cumprimentar as pessoas indistintamente, mas hoje eu não fiz isso. Então, pedi licença, em nome da Lua, eu cumprimento toda a mesa. E a gente apresentou e foi dito por alguém. Aqui não é uma mesa de autoridades, é uma roda de autoridades. Então, primeiro, eu vou pedir desculpas, porque não dá tempo, não posso falar de todo mundo, mas algumas pessoas eu preciso falar, assim, nominalmente. Queria pedir, Márcio, que se tu pudesse te levantar, que foi meu professor, um mestre, griot, representante de uma luta, primeiro vereador negro dessa cidade, companheiro de lutas, companheiro do samba, e, aproveitando, dando um salto de geração, quero cumprimentar o Moisés, que depois vai ter um tempo aqui, que é o nosso Mr. Santa Catarina, representatividade negra, voz das favelas, onde ontem nós estivemos e fizemos um trabalho belíssimo, onde nós fomos recebidos pela comunidade, que é onde o ministério tem que estar. Então, como a gente está aqui lançando, e eu não vou falar muito dos comitês, porque eu sei que vão falar, mestre griot, fantástico. Quero cumprimentar a Laura Parintintin, representante das nossas populações indígenas, porque, muito antes, muito antes de qualquer outra etnia, nacionalidade, estar presente nesse Estado, que também, sim, é um Estado de migração europeia, como todo o Brasil. Mas, muito antes, estavam esses povos aqui. E depois chegaram os povos negros, que eram a maioria da população deste país, e não vieram num movimento de migração deliberado, decidido, mas através da escravização, através da opressão, através do comércio. Então, nós temos que ter reverência e respeito a esses povos. Quero saudar o Pai Naldo. E, em seu nome, Pai Naldo, todos os povos de terreiro que fazem a resistência também. Que, assim como a juventude das favelas, que tem a presença do Estado, e, para nós, foi lindo e maravilhoso poder levar o Estado para o Morro do Mocotó, um Estado que está propondo fazer cultura, que está propondo desenvolvimento, que está propondo vetor econômico, que está propondo perspectiva de sonho e de vida, e não o Estado que costuma chegar, que é o mesmo Estado que reprime as casas de terreiro, que destrói as picapes e os equipamentos da gurizada que vai fazer os seus bailes. Então, é esse o Ministério da Cultura que eu reencontro aqui em Santa Catarina depois de tantos anos. Outros artistas, a pessoa que eu conheço aqui há mais tempo, de todo mundo, antes de qualquer outra pessoa que está aqui, é o Rui, porque a gente se encontrou em sala de aula, foi meu líder de turma no primeiro ano do segundo grau. É muita gente. Nosso companheiro Rodrigo de Imbituba, e também eu vi a Claudete ali, mais de 70 engenhos de farinha, eu falei em Imbituba, perdão, garopaba, eu sempre troco, vocês me perdoem, mas mais de 70 engenhos de farinha, metade já morrendo as suas atividades, porque não tem política de salvaguarda, não tem política de resgate, eu estou dando um exemplo de lá, mas é para o Estado inteiro. O Eliton, secretário de Arroio 30, que nos recebeu lindamente lá na região do Contestado, uma região que nos ensinou, que nos deu lições, nós precisamos nos conhecer como povo, qual é a nossa Constituição. Aquele caboclo que está ali é esse povo da resistência, e nós temos que trazer essa história. Gente, é muita gente, Susaninha também pediu o espaço, e vai ter, porque sofreu uma perseguição violenta e absurda deste Estado, desta gente que governa esse Estado, por um projeto de cinema, educativo, criativo, enfim. Perdão por quem eu não citar, é muita gente, Marcinha, todo mundo, minha presidenta do Conselho Municipal, e eu falei, por que eu estou no Conselho Municipal de Florianópolis, é a cidade em que eu vivo? Gente, eu não consigo estar nos 295 de Santa Catarina. Mas, estando ali, eu mantenho o meu pezinho no chão, porque a gente, às vezes, fica em lugares de vaidade que nos convidam a gente começar a se achar muito importante, não sei o quê e tal, e isso não me interessa, de fato não me interessa. Enquanto eu estou dentro do Conselho de Florianópolis, eu estou vendo quais são as mazelas, quais são as dificuldades, qual é o dia a dia da luta pela participação social, que foi isso que o governo Lula trouxe e que resulta nessa coisa linda que nós estamos fazendo hoje, que é lançar os comitês de cultura. Quero dar um abraço gigante na Leda, uma companheira de luta que é provocadora, porque ela conhece tanta gente e me leva para a Lagoa, me leva para o Ribeirão, me leva para os lugares desta ilha, onde os fazedores de cultura estão fazendo as coisas acontecerem. E a gente precisa olhar para isso. E é claro que, na medida do possível, a gente atravessa a ponte sim. Atravessa a ponte sim. Porque, às vezes, o pessoal fala que algumas organizações não atravessam a ponte e eu quero registrar o meu desagravo, o meu repúdio ao governo do Estado de Santa Catarina, à Fundação Catarinense de Cultura, porque sequer ter se apresentado aqui não foi por falta de convite, como todo mundo recebeu. Eu já recebi fogo amigo e dizia assim, você está dialogando com o bolsonarista. Aqui eu represento o Ministério de Estado da Cultura do Brasil. Eu dialogo com todo mundo. Não quero saber qual é o partido do prefeito, do gestor municipal. André aqui está de testemunha e sabe disso. Agora, não podemos aceitar a falta de respeito. Não é comigo, com o Ministério somente. É com toda a comunidade cultural de Santa Catarina. Com toda a nossa comunidade cultural. E vou dizer uma coisa para vocês, para finalizar, me perdoem que eu me estendi um pouquinho, mas eu não podia... Foi muito difícil chegar até aqui. Eu estive na coordenação do escritório do Ministério até 2016. E, quando eu falo autoexílio, é porque, ainda bem que ficou por mais alguns anos a Regional Sul existindo lá em Porto Alegre, porque eu consegui me manter no Ministério. Até que a gente foi jogado para um tal de cidadania, Osmar Terra Plana e Lorenzetti, e não sei o que lá. Estamos aqui, retornamos. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A nossa bandeira é vermelha. Eles podem pintar o palácio do governo do Estado de Santa Catarina só de branco e verde, mas ela continua sendo vermelha. E nós que temos uma bandeira vermelha também somos catarinenses de um país que se chama Brasil. E de uma palavra que vem de brasa. Cor de brasa. E qual é a cor da brasa? Então, que o nosso sangue continue correndo nas nossas veias e nos dando energia e nos dando força para continuar na luta. Gente, o Ministério se mudou. Faz dois dias para o seu espaço definitivo aqui, do lado do Bugio, para as gerações mais novas, ou do lado da Quibelândia, para as gerações anteriores. Estamos ali de portas abertas, de braços abertos. Somos companheiros de luta. Estamos juntos. Contem conosco que nós precisamos contar com vocês. Muito obrigado. Um beijo no coração de todas. Neste momento, passo a palavra para o Nelson Mota, que é coordenador do Comitê de Cultura de Santa Catarina. Boa noite. Boa noite a todas e todos. É realmente uma emoção muito grande estar aqui, depois desses anos todos de luta, de renascer das cinzas. Renascemos das cinzas. O MINK voltou. A política cultural voltou. E esse programa é um programa ousado, muito ousado, que o Lula falou na campanha o tempo todo. Vai ter um Comitê de Cultura em cada estado do Brasil. Não é, Roberta? Desirrei, o Pedro Gonçalves que ajudou, todo mundo que está aqui. Vai ter um Comitê de Cultura, e o Comitê de Cultura está aqui. Foi uma batalha muito grande. Nós participamos do edital público, em outubro, no qual o Baiacu de Alguém é a entidade proponente, a coordenadora Thalia Daniela. O Baiacu de Alguém tem uma trajetória muito grande aqui na ilha, como o Bloco de Carnaval, que traz alegria para a população, sediado na Instituição Doutor de Lisboa. E é um ponto de cultura. Nossa origem é ponto de cultura, a mesma origem do Marquito, lá do Sepago. Fomos companheiros de cultura viva, desde 2007, que nós somos pontos de cultura. E, nesse crescimento, a gente se credenciou para participar desse edital. Para participar desse edital, nós temos uma parceria estratégica com a Afrodesmo. Está lá? Por favor, levante lá. A Izete. Lá de São Miguel. A Afrodesmo é uma entidade, é um grupo cultural de São Miguel do Oeste que enfrenta o fascismo e o nazismo lá na ponta, lá na terra onde a vereadora foi caçada por enfrentar o nazismo lá. E agora voltou o seu mandato. Então, a Afrodesmo tem uma longa história lá de luta e de resistência, da luta afrodescendente naquela região. Nós montamos esse comitê, essa proposta de cedital, e fizemos outras parcerias, parcerias informais, para consolidar esse comitê. Uma é com o Instituto IMPRA, lá de Joinville, Italiere, que trabalha com a questão da acessibilidade cultural, com o Instituto Ruas de Fogo, de Santa Rosa do Sul, que trabalha também com a questão racial. Temos parcerias informais com o MST, com a população indígena. Queremos dialogar muito com as mulheres agricultoras, incorporar as mulheres agricultoras também, Adriana. E o comitê vem com esse intuito, de ser um braço da execução da política pública do Ministério da Cultura em Santa Catarina nos próximos dois anos. E queremos estar em todos os cantos de Santa Catarina, em todas as cidades, contar com as parcerias do Congesc, da FECAM, do Conselho Estadual de Cultura, dos Conselhos Municipais de Cultura, de toda a área cultural, para nós fazermos com que a política pública chegue onde ela nunca chegou, chegue na ponta, chegue lá na periferia. Não foi de graça que a Roberta e a Desier desceram aqui e foram para o morro. Foi lá no morro de dialogar com o pessoal lá do Mocotó. Não foi de graça que nós fomos lá para Salto Veloso, uma cidade de 13 mil habitantes, que faz um congresso internacional de antropologia, internacional, e com o primeiro aeroporto a 400 quilômetros, Pedro, em Chapecó, fechou o aeroporto, os palestrantes não conseguiam chegar, e o congresso aconteceu em uma cidadezinha lá, e nós fomos lá debater o comitê. Estava o Alexandre, estava a Luciane, estava todo mundo lá. Então, assim, esse é o papel do comitê, democratizar. Sem democracia não existe comitê, e sem democracia não existe comitê, e não existe cultura. Então, a gente é o comitê da defesa da democracia, e da cultura e da implementação da política pública aqui em Santa Catarina, junto com os pontões de cultura, com a rede de pontos de cultura, que foi de lá que a gente veio. Então, assim, vamos construir juntos, contamos com a parceria de vocês todos. A nossa equipe está aqui. Tem o Fernando, que está lá. O Fernando é coordenador de projetos. A Glória vai ser a nossa administrativa. A Heloísa é coordenadora metodológica. A Gladys aqui vai cuidar também das coisas. Quem mais está aqui? O Pedro aqui da comunicação. O Francisco da comunicação. Francisco da comunicação. Quem mais? Não deixei de estar aqui. O Felipe aqui, que foi nosso fotógrafo. O Cezinha vai ser nosso produtor. E toda a equipe lá na Afrodésimo tem uma equipe maravilhosa lá. A Cláudia, o Jolie, todo mundo... Então, assim, é para isso que o comitê veio. A gente conta com o apoio de todos, todos e todas de vocês, para a gente ser mais um baluarte na luta pela democracia e enfrentar esse Estado que nós enfrentamos em Santa Catarina, enfrentar o fascismo, enfrentar o autoritarismo e se contrapor na política pública para implementar políticas públicas verdadeiras, democráticas e de base em toda Santa Catarina. Obrigado pela presença de todos vocês. Um abraço. Gente, eu vou aproveitar enquanto ela vai se preparando, porque eu esqueci de falar. É muita emoção. Da minha companheira, Ideli Salvat. Gente, desculpa. Porque a Ideli... Perdão. A Ideli, ela era a presidente do Sindicato dos Professores quando eu era diretor da União Catarinense dos Estudantes Secundaristas. Então, tinha o comando de greve dos professores, a gente fazia o comando de greve dos estudantes e estávamos ali. Muito aprendi contigo. Obrigado. Só gratidão. Perdão. Pessoal, esse evento está sendo transmitido online e a gente gostaria de fazer o registro da presença. Então, a Manu vai fazer o registro aqui de quem está acompanhando de longe, mas aqui de perto também é esse momento. Queria dar um salve. Esse estado é muito vasto e tem muitas pessoas que gostariam de estar aqui, talvez não puderam, mas estão acompanhando online. a gente tem vários conselheiros, trabalhadores, trabalhadoras, trabalhadores da cultura em todo o estado. Então, queria registrar a Luanda Vilke, Sara Uriarte, a quem eu peço palmas para elas, Kátia Costa, Lúcia Carvalho, Gica Voit Produz, Célia Bortoli, Dilma Negreiros, Clair Fermiano, Célia Moreira, Liberarte, comitê de cultura do Rio Grande do Sul acompanhando a gente aqui e dois do Rio de Janeiro. Maravilhoso. Robson Benta, Silvia Agostini Pereira, Zosa, Denise Liberarte, Edson da Luz, Elane Calove, além de músico e ainda tem uma galera que talvez eu não consiga porque eu perdi uma parte do chat, mas eles mandaram muitos recados. Então, queria deixar o registro e o carinho para todos vocês. Obrigada. Eu gostaria de passar a palavra para a Luciane Carminati, nossa deputada estadual, e já gostaria de agradecer por estar sediando esse evento e ter trago para cá essa proposta. e já deixamos o agradecimento à LESC e a toda a sua equipe que estava aqui de prontidão nos ajudando nessa organização. Muito obrigada, deputada. Obrigada, querida. Boa noite! Que aula essa noite, não é? Que aula, hein? Poxa, eu estou aqui muito emocionada. Quero cumprimentar todas as pessoas aqui. E eu queria que vocês carinhosamente dessem uma salva de palmas para o Caê e a Manu. Porque Caê e a Manu, o Alexandre sabe que nós só temos mandatos que dão certo, que têm protagonismo, porque tem equipe, não é, Pedro? Marquito. Nós, sozinhos, nós somos meio barata-tonta, assim, não é? Uma hora guiam a gente para lá, outro para cá, e agora? Qual tema? Qual temática? Qual abordagem? Mas os assessores estão ali alimentando, construindo e sonhando junto. Então, a gente está falando aqui de companheiros de luta, de militância, de gente que eu acredito, que eu me emociono muito por terem vocês do meu lado, de verdade. Muito obrigada. Eu quero cumprimentar o André em nome de todos os gestores. Obrigada pela tua presença. Fazer política em Santa Catarina tem que ser grande assim. Não importa que partido tu é e qual é. Eu nem sei do prefeito lá que partido é. Não importa isso. O que importa é que a gente precisa se unir para defender a cultura. E a gente deveria deixar uma cadeira vazia aqui do lado com o título Fundação Catarinense, Governo do Estado. A gente deveria ter feito isso. Por que não dá para ser tão pequeno, tão mesquinho, desse jeito? Olha, Santa Catarina, só em dois editais do Ministério da Cultura. Leia o Dirblanc, a Paulo Gustavo, vai receber mais recursos do que o orçamento de Santa Catarina. Eu não estou dizendo aqui, Deli, que a gente tem que se ajoelhar e agradecer ao presidente Lula. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de civilidade, de pacto federativo. Eu estou falando de Constituição Federal. Eu estou falando do acesso à cultura como direito universal. E, quando a gente ganha uma eleição, a gente não governa só para quem a gente gosta e puxa saco da gente. Nós temos que ser maiores do que isso. Então, André, de verdade, muito obrigado aqui por ter essa grandiosidade de vir aqui. Eu gostaria muito que o Rafael estivesse ou que estivesse mandado alguém, porque o governo do Estado não aparece aqui e deveria aparecer, até para se comprometer. Eu quero cumprimentar a Bia em seu nome, todos os conselheiros e conselheiras que resistem, que constroem. Aliás, eu estou curiosa para saber o que se debate no Conselho Estadual de Cultura. Que tal se fosse transmissão online? Pública? Podia ter, não é? A gente podia participar mais, decidir, se informar. Quem sabe essa pauta venha aí com força. Eu sei que vocês estão discutindo, mas... Quem é que é contra a transparência, gente? Quem é contra a transparência? Então, se a gente é contra a transparência, porque tem alguma coisa errada que não pode tornar público. Então, vamos lá, vamos fazer o debate. Eu quero cumprimentar o Nelson, o Nelson, um baiacu de alguém, de alguém é, de todos nós. o Nelson e a Marisete aqui, em nome da Afrodésimo. Muito feliz também, Roberta, que nós vamos fazer três lançamentos em Santa Catarina. Nós vamos fazer em São Miguel do Oeste, lá no extremo. Nós vamos fazer em Chapecó. Não é, Pedro? Em Chapecó e aqui. E eu quero que a Roberta vá nos três, tá? O convite está feito aqui. Parabéns. O bom é quando a gente perde o controle do negócio, que aí é sinal que ele já tem vida própria. Muito bom. Então, parabéns aí, Nelson, Marisete, todo o povo que está organizado. O Alexandre, o Alexandre, que é um parceirão, eu tenho que dizer, Roberta, que o Ministério da Cultura não tem ideia do que é tocar um escritório das cinzas. Das cinzas. E tocar e acreditar. E, muitas vezes, a gente se dá força, chora um pouco, levanta a cabeça, vamos lá. Então, o Alexandre merece uma salva de palmas aqui, com muito carinho. Você não está sozinho, cara. Você não está sozinho. está com todo mundo. A Gladys também. Aí também. Lá fora. A Desiré, seja bem-vinda aqui conosco e sempre venha. O Pedro, que é nosso deputado federal, fazendo um trabalho belíssimo em Brasília, sempre em defesa da cultura, da arte, da educação, tantas pautas importantes. O Marquito, nós dois aqui se revezamos. Ora é ele, ora só eu, ora eu, é ele. Quando um tem uma ideia, o outro apoia. e assim a gente vai indo. Muito legal. Mas, Roberta, eu quero dizer para ti, em primeiro lugar, que a gente passou momentos muito difíceis aqui, não só nos últimos quatro anos, mas eu quero recuperar aqui que o primeiro recurso em Santa Catarina, na pandemia, que a gente conseguiu colocar para o setor cultural, foi de uma negociação que nós fizemos com o presidente aqui da Assembleia, de míseros dois milhões de reais no edital SC Cultura em sua casa. Lembram disso, pessoal? Não. Mas o primeiro tempo é isso que eu comprei sobre a Constituição da Gabriela. Nós fizemos isso, nós conseguimos, e era para o governo fazer a contrapartida de colocar mais dois, depois deu um nó em nós, ficamos só com dois. Mas, depois disso, desse primeiro recurso, nós percebemos o quê? O que a gente está vivendo hoje da Lei Paulo Gustavo e a PNAB tem a ver com a organização do setor cultural, que não mediu forças, foi para cima do Congresso, não é, Pedro? E se articulou e conseguiu, lá naquele momento da pandemia, aprovar, e depois teve o veto, vocês acompanharam, tudo isso. E aí nós ganhamos a eleição e, junto com a eleição, o Mink volta. O Mink volta. Então, recuperar essa história, para mim, hoje, e tenho certeza que para todos nós, é de uma emoção muito grande, porque mostra, primeiro, a nossa capacidade de resistência, segundo, a nossa capacidade de organização. Nós não ficamos parados chorando nos cantos, todo mundo se organizou, foi para a luta. Terceiro, a nossa capacidade de compreensão política, de entender que a política cultural não pode também só viver de editais. e aqui em Santa Catarina também. Nós não queremos só editais, nós queremos os editais e nós queremos o CPF da cultura. Nós queremos o conselho atuante com liberdade para atuar, para se posicionar, para aprovar as pautas, ter legitimidade. Nós queremos o plano que projeta o futuro na conexão com o país. e nós queremos fundo, porque Santa Catarina, assim como o Brasil, produz o PIB catarinense. A cultura está aqui. 3% do PIB nacional é da cultura. Então, se nós queremos discutir do ponto de vista econômico, nós topamos fazer o debate econômico. Aqui nós não queremos falar de miséria, nós queremos falar de direito, nós queremos falar de economia criativa. Então, esse é o debate que nós queremos fazer. E o comitê vem nessa lógica. De quê? De dizer para todos nós que precisa ter o espaço ou o fórum de interlocução. E Santa Catarina não é só diversa no tamanho dos municípios. Eu que ando o estado inteiro. Cada região que você vai tem a riqueza daquela região. E eu, nesses 12 anos de mandato, não, 14 anos de mandato, eu não conheço, talvez, 10% ou 20% do que tem de produção cultural nesse estado. Essa é a riqueza do estado. Nós não ganhamos quando temos que ignorar o outro ou diminuir ou invisibilizar o outro. Nós ganhamos quando todas as formas de arte, de expressão e de cultura têm vez, porque ela não pode ter um modus operandi e um modo de fazer. Então, estou aqui para dizer isso para vocês. Muito obrigada, porque eu venho da educação. O meu slogan é Mulher Educadora. E nós, um dia, entramos em uma discussão na equipe que tinha que mudar o slogan. E tinha que ser mulher tropicalha. E daí deu uma crise institucional. Mas eu quero dizer que a cultura me conquistou, e eu sou muito grata a vocês por isso. Contem sempre, sempre, sempre comigo, porque a cultura é arte, é vida, é esperança, é afeto, é convivência. E é disso que a gente precisa nesse Brasil que nós amamos tanto. Um beijo. Espera aí, quebrando o protocolo, eu me empolgo e eu esqueço. Antonieta de Barros, para ti. A nossa primeira deputada estadual negra eleita no Brasil, que nos orgulha para te levar, nos inspirar. Viva Antonieta! Viva! Viva Antonieta! Viva! Nesse momento, então, passo a palavra para a Roberta Martins, que é secretária nacional dos Comitês de Cultura do Ministério da Cultura. Obrigada, querida. Obrigadão. Boa noite, Santa Catarina! Oi! Eu morro de emoção, e aí eu tento não chorar, disse para o Alexandre, se ele chorasse, eu exonerava. Porque as pessoas são assim. Eu sou Roberta, sou uma mulher negra, de pele escura, de cabelo pintado, então, vamos dizer que seja claro. Eu uso óculos, estou com óculos de aro dourado, uma roupinha preta, e com um blazerzinho, um paletó. Qual é o nome disso? Cadê o povo da moda? É blazer? Então, vai. Que tem uma estampa africana, eu não sei qual é a procedência, e eu nunca acerto, mas roxinho e tal. Estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Eu nem sei o que dizer de você. Gente, eu vou levar ela. Eu vou desfocar vocês. Eu vou nos lugares, vou sair roubando os outros. Da equipe do Baiacuja, eu falo assim, então, menino, você já pensou em morar em Brasília? Cadê ele? Eu falo assim para ele, então, você já pensou em morar em Brasília, meu filho? Eu roubei a Desirê. Palmas para a Desirê. A gente roubou a Desirê, do IFAM, é a diretora dos comitês de cultura, mas, antes, para não quebrar muito o protocolo, eu queria aqui cumprimentar. Eu ia cumprimentar a Ideli, ela saiu, e você já fez isso. Quero dizer para vocês o que significa a Ideli. Eu sou uma pessoa meio velha, tipo, mais de 50. Não parece. Água. Bebo muita água. Pedro Vasconcelos, que foi diretor lá da secretaria. Palmas para Pedro. Me ajudou muito na construção do programa dos comitês de cultura. Quer mais velho que eu? Ele vai lembrar que existia um tempo que tinha, assim, as caiporas, tudo era mato. e tinha algumas deputadas do nosso lado. Tinha Bené, tinha Erundina, mas ela já estava em São Paulo, então, ela não estava lá como deputada, mas ela era uma figura importante por conta da prefeitura. Tinha Fátima, Bizerra, Bizerra, tinha Ideli. É no tempo que o negócio era mato. Entendeu? A coisa era muito ruim, porque ninguém enxergava a pauta da cultura como uma pauta importante do ponto de vista da Constituição do país, do que a gente chama de projeto de nação. Ninguém acreditava nisso de verdade. A cultura era muito vista na perspectiva do instrumental. Vamos chamar aqueles artistas para animar a nossa festa aqui, vamos chamar aqueles são... Vamos fazer um clipe. E essas coisas. Mas teve um tempo, um momento, que é muito importante, que algumas pessoas construíram uma coisa chamada imaginação a serviço do Brasil. E é de quando, Pedro? 2003? 2002. Claro, foi uma proposição de algumas pessoas do Partido dos Trabalhadores. Eu tenho muito orgulho de ser do Partido dos Trabalhadores. Acho que não tem problema nenhum falar essas coisas. Não ferem nenhuma questão. E tenho muito orgulho de ter companheiros como vocês do PSOL no barco, que não irá afundar, meu amigo. Esse barco vai vencer. E também tenho orgulho dos meus companheiros do PCdoB, do PV, do PSB. Muito orgulho de muitas pessoas que acreditam que partidos políticos são lugares de afirmação da política e da cultura política de maneira saudável e de maneira construtora das relações sociais civilizadas do Brasil. Tem muita gente que se pega a essa observação de que a gente já passou de todos os limites civilizatórios, quando a gente não respeita os companheiros por suas orientações sexuais, pela sua opção de vida, pela sua construção e pela sua afirmação religiosa, pelas suas práticas, que são práticas que devem ser sempre respeitadas, pelas opções das afirmações estéticas e artísticas, que é o que acontece com parte significativa da juventude brasileira, que se organiza através do funk da minha cidade, do Rio de Janeiro, ou do hip-hop, ou que se expressa através do islã, ou mesmo de pessoas que utilizam seus corpos para expressar a sua cultura e a comunidade LGBTQIA, PN+. Acertei! Dessa vez, nos coloca essa referência. Corpos são também formas de expressão estética muito importantes e expressões criativas que trazem em si a marca da cultura e da arte. Então, por isso, eu tenho tanto respeito por vocês todos. Eu acho que a gente só tem a ganhar quando a gente enxerga esta beleza da cultura LGBTQIA, PN+. Mas eu acho que a gente vai além, porque essas são questões... E aí, ver o Márcio aqui, é uma honra ter te conhecido na terra da Antonieta de Barros, porque as expressões culturais ligadas à cultura negra têm sido praticamente demonizadas em muitos dos territórios brasileiros, em muitos dos lugares. e por que eu não estou falando do ponto de vista do Estado e estou falando do território? Eu venho da cidade do Rio de Janeiro. Meio de Rio de Janeiro, meio Niterói, meio ponte. Vocês entendem, vocês aqui têm ponte. Meio barca, a Elenira, que eu conheço há mais de 30 anos. Eu era do berçário, ela já estava na vida política. Mais de 30 anos. No Rio de Janeiro, quando uma comunidade de terreiro, meu pai, sua benção, ela é afrontada, ela não tem só como inimigo o Estado. Ela também tem parte das comunidades que não respeitam a existência daquele terreiro naquele lugar. Quando os meninos fazem funk em uma determinada comunidade, ela não tem só o Estado que vai lá e diz que ele não pode fazer o funk e falar do jeito que ele quer, como o nosso menino Renan da Penha, lá no complexo da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. E por que estou falando do território? Porque estou falando que a nossa missão e a missão deste comitê, Nelson, é construir referências que levem para o território que a cultura é boa, que a cultura é sinônimo de liberdade, de expressão, mas, sobretudo, que exercer e fazer cultura no território é direito social daquelas pessoas que estão exercendo as suas ações. A nossa batalha é óbvia que é com governos que não concordam com o nosso governo do presidente Lula. Mas isso, a gente é carne de pescoço, dá a mão, aperta a mão, vai lá, conversa, insiste, liga, vai lá, atormenta a vida dos outros para fazer LPG, PNAB, não é, André? Atormenta a vida dos outros, liga, fala que tem que ter ação afirmativa, enche a paciência mesmo, porque a gente é chato, minha equipe é bonita, todo mundo é bonito lá, todo mundo bonito, mesmo que não foi tão presbido, mas é tudo bonito, porque trabalha comigo é tudo bonito. E a gente é muito chato e cobra dos governos, mas a nossa missão, lá no fundo do coração, vamos pensar todo mundo aqui, a nossa missão é ganhar o nosso vizinho, o da frente, o do lado, o que mora em cima do prédio, a nossa missão é ganhar aquele povo que lá está fazendo cultura gospel e não está vindo aqui discutir política cultural com a gente. A nossa missão é ganhar esses meninos jovens, igual aquele menino ali, jovens, para discutir política cultural, porque eles fazem cultura. A nossa missão é sensibilizar a sociedade brasileira, que isso que a gente acredita que é importante, é importante para o conjunto da sociedade brasileira como valor, como valor para que a gente se relacione uns com os outros como um país. Isto é projeto de nação. Isto é propor paz. Ontem, os meninos fizeram um slã e falaram muito de paz. Isto é propor valores civilizatórios para a nossa sociedade. E este é o projeto do governo do presidente Lula. Este é o projeto da ministra Margarete Menezes estando lá naquela cadeira, porque ela, como aquela mulher negra, artista, que vem de um lugar que não é estar na centralidade de Salvador, ela é uma mulher periférica, uma mulher que se propôs se construiu a sua carreira só e construiu ações que sejam ações coletivas através da sua organização, quando o presidente Lula escolhe aquela mulher, ele está apontando para uma coisa. A gente está falando que os agentes culturais desse país têm que se propor a levantar a bola, olhar para a frente e construir políticas culturais que sejam para o conjunto da população brasileira, porque mulheres, homens se organizaram e conseguiram constituir para nós uma sociedade fazendo todo o esforço, defendendo-se, construindo referências coletivas que já venceram algumas ditaduras nesse Brasil. Alguns momentos de muito perrengue na constituição política e da nossa liberdade de expressão. E está na hora de a gente enxergar que isso é uma grande tarefa e essa tarefa é histórica e essa tarefa é nossa e desse momento. E a cultura dele não pode se apartar. É fundamental que a gente enxergue que edital, recurso que é coordenado e utilizado, as políticas de ação afirmativa, as ações de democratização de políticas culturais, a constituição de conselhos de cultura, o fortalecimento de gestões municipais, estaduais, desde as cidades pequenas às cidades que têm milhões de habitantes, elas têm que estar a serviço de uma coisa, elas têm que ter um propósito. O primeiro deles, fortalecer a democracia brasileira. E não basta só fortalecer, porque a democracia, muita gente fala essa palavra, mas ela tem que ser qualificada, porque ela tem que ser qualificada com comida na barriga, com teto na cabeça e com direitos garantidos. A gente precisa também olhar uma outra coisa, que a cultura tem o compromisso inequívoco, inquestionável de ter. a cultura brasileira financiada pelos recursos públicos precisa também servir aos mais pobres desse país. Esse dinheiro não é um dinheiro de investimento puro e simples. A arte também serve a um propósito, que é a construção de uma sociedade mais igualitária. nesse sentido, é importante que cada um de nós aqui, quando for para a luta, quando for para o debate, coloque para os colegas. Não é só pela gente, é pelo meu irmão também. Esse sentido é um sentido de promoção também, e a cultura tem que assumir esse papel da construção da solidariedade. A própria disputa nos termos dos editais nos coloca uns contra os outros. mas a gente precisa construir relações que sejam relações promotoras de solidariedade, que estabeleçam que somos de verdade parentes. É por isso que eu gosto tanto dessa expressão que os indígenas falam. Nós somos parentes, nós somos do mesmo lugar. E mesmo que a gente tenha diferenças e as diferenças, sem elas, esse mundo é chato para caramba, a gente precisa entender que a promoção da solidariedade é fundamental e inerente à prática e às ações culturais. Para mim, política pública de cultura se traduz nisso. Para que eu uso esse recurso público? Eu uso para a sociedade melhorar. Eu uso para as pessoas ficarem melhores, mais felizes momentaneamente, mais reflexivas, mais inteligentes, para promover letramento, professora? também, mas para promover uma coisa que é entender o conjunto da sociedade como uma sociedade em que nós vivemos coletivamente. Isto é projeto de país e é isso que a gente tem que juntos construir. Sei que Santa Catarina não é o lugar dos mais fáceis do mundo. Eu fico aqui pensando, mas... Eu, por exemplo, demorei muito a ouvir isso para Santa Catarina. Eu tinha uma... Mandava um dos meninos, vou ouvir todo mês. Aí mandava um menino, mandava o outro, mandava esses meninos bonitos, trabalham comigo, tudo alto, eles botam terno, eles vêm felizes, animados, todo mundo bonito. Aí, dessa vez, eu falei assim, não, eu tenho que ir. Aliás, eu falei para o Pedro Kizai, ele foi nos apoiar lá na audiência pública da ministra, eu falei para ele, vou no seu estado. Aí ele, quando? Eu vou mês que vem. Aí eu vim, é verdade, eu vim. E, chegando aqui, a gente tem uma sensação de dever a cumprir, sabe? Sabe essa coisa do dever a cumprir? Do estar junto, do abraçar, do pegar na mão e de ir junto para a batalha? Essa é a sensação que eu tenho. Porque, novamente, voltando à minha interpretação e à interpretação dos meus companheiros, da Desirê, do Alexandre, da Priscila e de todos os companheiros nossos que estão lá no Ministério da Cultura em Brasília, é de que a gente tem que construir tudo de novo, mas que a gente, dessa vez, não pode olhar só a construção de um conselho, a organização de um fundo, a maravilha que é o tal de SNIC. Vocês sabem o que é SNIC? Sistema Nacional de Indicadores Culturais. É uma coisa maravilhosa. Dos dados. Isso não basta para a gente. A gente tem que olhar isso tudo com o CEP do território, com a cor ou as cores das pessoas e com as opções que a gente faz nas nossas construções artísticas e na promoção do que a gente quer construir para a sociedade, que é uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária e, de verdade, eu acredito que a cultura pode contribuir muito, muito, muito e enormemente para isso. Estou a desejar muita sorte para o comitê. Estamos juntos. Vocês pensam que esse negócio organizado é uma loucura? É um negócio tão complicado, tão complexo, mas vai dar tudo certo. Por quê? Porque a gente tem uma opção. Ou a gente acerta ou a gente acerta melhor ainda. Não existe outra possibilidade. Estamos juntos, de verdade, de verdade mesmo, considerando que esse país é um país, é um grande território de afeto e só o nosso amor junto... Quem se ama briga também, gente, não se preocupa com isso, a gente pode cair na porrada. Mas, desculpe, está gravando, eu sou agente público, eu digo de autoridade, mas eu falo porrada. Esse país é um grande território de afeto e a promoção do afeto entre nós, que a gente construa coisas juntos, que a gente estabeleça relações, que sejam relações que nos unam e não nos separem, já vai... A gente... É muito gata essa mulher. Olha isso. Aí vai sentar perto do outro, gente, aí fica difícil. E as pessoas bonitas daqui são tudo pretas. Vocês repararam isso? Estou impressionada com isso. Estou impressionada com isso. Voltando aqui, que eu sou uma pessoa séria, só a promoção da solidariedade entre nós vai poder fazer com que a gente construa realmente uma barreira ao que nos nega. Se a gente não enxergar isso, se a gente não entender que é o afeto que nos une, o afeto no sentido de nos afetar, de trazer o outro, de trazer o camarada, de trazer o irmão, a gente vai ser ridiculamente derrotado. Porque não é só a resistência, não é só ficar ali endurecido, garantindo o que a gente faz. É trazer o amiguinho, é trazer o irmão e é, sobretudo, entender que este é o grande campo de batalha da gente. A cultura pode ajudar muito para a gente vencer nesse campo de batalha. Era isso que eu queria dizer para vocês. Estou adorando esse negócio de Santa Catarina. Da próxima, eu venho para fazer uma praia. Para fazer uma praia. Obrigada. Obrigada aos amigos antigos, aos amigos novos. Carmen, maravilhosa, de Portela. Elenira, minha amiga de anos. Lela, que eu conheci agora. Todo mundo amei, amei, amei. Eu vinha de camisa do Havaí, mas eu achei melhor não. Pessoal, nós vamos fazer uma foto virada agora, não é? Depois? Está bom. Já estamos quase acabando. Desirê, a plenária está pedindo. Desirê. Desirê, Desirê. Desirê. Ih, você é demitida. Não podia fazer isso. Ele teve que ir, a deputada teve que ir. Viva Ministério da Cultura. Com vocês, a gente está quase acabando, o pessoal Desirê Tosi. Bom, gente, é só desejar boa noite, bom jantar para vocês, agradecer a acolhida. Participem das atividades do Comitê de Cultura em Santo Antônio em Desilboa. Opinem, vão nas redes, comentem. O Comitê é para ser de todos vocês. O Comitê é o espaço de manifestação da população de Santa Catarina, por isso está em sete, oito regiões. Convidá-los também para fazer parte da construção do Plano Nacional de Cultura, que é um ano que a gente precisa de vocês, lotando todos os espaços. A participação social é uma das metas que a gente precisa atingir e ampliar nesse governo. E dizer que é uma honra, de fato, estar nessa cidade, que é linda, com essa galera linda, só tem autoridade nessa plateia. Então, quem é a gente aqui para ficar falando? Vocês é quem tinha que estar com a voz e a palavra. Então, só agradecer. A Roberta já falou tudo. O programa é incrível, é inédito, é inovador. E a gente espera que vocês colhem junto com esse programa, porque, senão, ele não existe sem a população, sem o território, sem as comunidades. Obrigada. Obrigada. Deputada, recebe a gente na construção do plano. Uma mesinha para a gente, umas cadeninhas, uma água, um café, que está tudo certo. O resto a gente constrói. É isso. Obrigada. 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 Eu nem fiz propaganda do que a gente faz no Estado do Centro. Tem muita festa. mesmo? Ceremonial! 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 Então, a gente está quase acabando, pessoal. A gente pode só fazer mais uma solinha, mas a gente já está quase acabando. Está no final. Queria registrar aqui a presença da Miss Santa Catarina, como a Roberta notou. Chegou. Liz Souza, Miss Santa Catarina, obrigada pela presença. Eu queria pedir desculpa pela frase chegar sim. Eu queria falar para todos o motivo de eu estar atrasada por hoje. Eu trouxe, infelizmente, um episódio bem triste de racismo, que o Valmíssimo de Moravi, mais a Leda, me chamou. E aí eu vim e achei importante estar aqui hoje. Porque nem a Miss Santa Catarina está indispensável de ser racista. Força, companheira. Força. Queria falar disso agora. Força, companheira. Queria registrar a presença para finalizar os últimos registros online da Silvia Agostini Pereira, do Mestre Gringo Capoeira, do Alceu Constante, da Manamoa SC, Franciele Maziero, espera aí só um pouquinho, da Regina Rosa, da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, e do nosso parceiro aqui, apoiador do evento, Zeca Debos, presidente do Instituto Cultural Rua de Fogo, Santa Rosa do Sul, nosso ponto de cultura parceiro aqui. Muito obrigada. A gente está quase no fim e a gente faz a foto, tá? Gente, antes de encerrar, eu gostaria de chamar aqui o Moisés Nascimento, ele que vem representando a Frente da Juventude, Voz das Favelas, e ele também foi o primeiro negro a ser Mr. Santa Catarina, mostrando que nesse estado também tem pessoas pretas, artistas pretas, produtores culturais, o que é superimportante, porque é uma invisibilização muito, muito grande. Então, se puder vir aqui, Moisés, aí você pode fazer a sua fala e entregar a carta para a mesa. Bom, boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa também e a todos que vieram. Bom, Santa Catarina tem, sim, povo negro, né? E foi uma surpresa até então para o próprio concurso quando eu fui me apresentar no estado de Santa Catarina. Mas a gente elaborou uma carta para poder entregar para todos aqui da mesa. E, Bia, a gente entende que é preciso os jovens estarem dentro da cultura, mobilização. E na comunidade está cheia, está cheia de adolescente, de jovens, que têm capacidade para exercer essa função de levar a cultura, porque moram na comunidade do Mocotó, ali, berço da Protegido, maior escola de samba da Protegido aqui de Florianópolis, e que também já expressou a luta e a opressão que a gente passa dentro da comunidade. Estamos passando num momento de cerceamento com o funk. Então, a gente está trazendo, junto com essa carta, esse pedido para a gente ter a nossa liberdade de exercer a nossa cultura dentro do nosso território, porque a cultura gira a economia dentro da nossa comunidade e a economia gera oportunidade. Então, é sobre isso que a gente está falando, é sobre isso que a gente vai lutar para trazer os direitos da nossa comunidade de exercer a cultura dentro do nosso território. O funk hoje exporta milhões, milhões hoje. Hoje, o funk está nos Estados Unidos, está na Europa e não está dentro da nossa comunidade. Então, esse é um pedido para a nossa liberdade de expressão dentro do nosso território e nas comunidades de Santa Catarina. O funk é nosso e ninguém tira. Viva o funk, viva a periferia e viva a comunidade periferica da nossa comunidade. Agradeço a todos. Me perdoa, mas esse documento aqui vale como uma exigência até os próprios vereadores ou os prefeitos que vão para a corrida agora, porque na nossa comunidade hoje a gente tem o que pedir, a gente tem o que exigir. A todos aqueles que vão na corrida política vão abraçar a nossa luta para a nossa cultura também estar atrelada junto à política, porque a cultura também forma gente na política. Então, é isso. Gostaríamos de chamar também aqui um pouquinho antes do final o Arthur Gomes, que faz a Drag Susani e que eu seria também de fazer uma pequena manifestação. Boa noite, boa noite, boa noite. Brevemente, que bom que vocês estão aqui com a gente. Estávamos lá na 4ª Conferência Nacional de Cultura barbarezando acerca da cultura LGBT e trago aqui duas questões. A partir dessa articulação da cultura LGBT também catarinense, porque nós tivemos um protagonismo bem importante na Conferência Nacional de Cultura, já que tivemos um certo delay acerca da potencialização da cultura LGBT dentro da programação da conferência, nós acabamos, então, nos unindo lá e organizando uma programação. E aí nós encaminhamos uma carta coletiva, com mais de 20 coletivos LGBTs que construíram também a pré-conferência em BH, mas também que estiveram lá em Brasília, na Conferência Nacional, indagando, assim, onde estarão as nossas pautas dentro dessa construção desse Plano Nacional de Cultura. E a gente espera também que, a partir disso, aqui em Santa Catarina, infelizmente, queríamos terminar em um alto astral esse espaço tão importante, mas destacar que estamos com um mapeamento aberto de censuras, de projetos culturais com temáticas de gênero, sexualidade, com protagonismo negro, de dissidentes da heterossidormatividade branca em Santa Catarina, porque a gente está vendo um alto número de censuras a projetos em todos os estados, todo o canto de Santa Catarina. Então, precisamos que o MINK também esteja junto com a gente para que a gente possa realizar o nosso trabalho sem que a gente tenha medo de exercer as nossas ações artísticas, mas, principalmente, sem que tenhamos medo de existir enquanto corpos dissidentes nesse estado, onde a gente sabe que é um estado composto por muita diversidade e não é à toa que nós temos uma importantíssima diversidade hoje aqui nessa plenária. Então, agradecer mais uma vez e lembrar da cultura que é feita em Santa Catarina, principalmente a cultura dissidente do que é posta como norma nesse estado. A gente está passando por altos índices de violência, de censura, de perseguição, de ameaça às nossas vidas. E a gente precisa que o MINK faça alguma coisa, alguma intervenção, porque o nosso estado nós não temos a quem recorrer. Então, é um pedido de ajuda, mas um agradecimento também por esse espaço estar acontecendo agora. Obrigada. Obrigada. Com isso, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos e convidar o pessoal da mesa para se posicionar aqui na frente para a gente fazer uma foto oficial. Uma salva de palmas para a Camila, nossa Mestre de Cerimônias, ali, que deu um banho. Palmas, Camila! Obrigada. 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 Obrigada.